Alexandre XRE300, nota abastecida, bora rodar Cara, eu tava desacostumado com a moto, viu? Sinceramente, parece que eu tô pegando a moto zero E aí a primeira sensação que eu tive quando peguei a moto é o peso nem me lembrava quanto a moto era pesada é porque o centro de massa dela é alto não sei se o nome correto é centro de massa, centro de gravidade acho que é centro de gravidade ai o tanque está quase cheio, ai fica pesadona e aí Vamos lá. Aqui estamos no Recife, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, vai dar uma passadinha ali na JL Parts. A JL Parts aí do amigo Luiz. Se você precisar de acessórios para motos aí, principalmente para todo tipo de moto, mas principalmente para motos de média e alta cilindrada, o cara lá tem. Tanto acessórios para motos quanto para o piloto Igarupa. Estava com saudade da bichinha, viu? Vou fazer uma viagem aí e já estava pensando, poxa, como é que vou fazer essa viagem sem essa moto? Eu fiz uma viagem aí com o meu amigo Pedro e não queria me incomodar de novo e até porque ele vai viajar também. Finalmente ela ficou pronta. Passou aí um mês, um mês e dois dias aproximadamente, dois dias, quatro dias. Na oficina. Porque a peça, o módulo do ABS foi retirado da moto, foi levado para São Paulo. A oficina é lá, né? Que faz o serviço especializado. Mas o importante é que a moto está pronta. Aqui a média de consumo. A parada na oficina, a média está baixa. Estamos curtindo aqui os primeiros quilômetros. da opaca que está de volta. Esse é o efeito de você andar um tempão com a FAN, uma Honda FAN. Que a buzina é invertida. Aí você vai ligar a seta aqui e você buzina. Sua própria moto. FAN. 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 Estamos chegando no bairro de Prazeres em Jaboatão dos Guararapes Aqui ainda eu acho que é porta larga, sei lá, alguma coisa assim, que é antes Ainda estou voltando aqui a me acostumar com a moto É sério, não é brincadeira não Desacostumei Eu estava rodando o tempo todo com a fã, com a fã maneirinha, baixinha Aí de repente pega aqui a VESA 650 Pesa 230 kg Aqui está sempre o baú da 216, 220 kg Por aí É peso legal, tem que ser acostumado de novo É outra tocada, é outra ciclística, é tudo diferente E a ciclística dessa moto aqui é bem diferente da CB500 Muito, muito diferente Ali ó A JL Parts Fazer o retorno ali no viaduto de Prazeres Acho que esse vídeo vai até lá Até na JL A JL Parts Agora estamos no bairro de Prazeres Salve aí pro Queiroz ES Pro Pedro Laranja Mecânica E o Luiz Carlos Ali é motos Agradecimento aí pro Mecânicos e o pessoal da Tóquio Um pouco cuidado da moto aí Valeu Vamos lá Vamos lá Fazer o retorno ali no viaduto de Prazeres você não conhece ainda a JL Partes só ouviu falar acompanha aí que a gente está quase chegando lá você já aprende o caminho você que é daqui de Pernambuco mora aqui na região metropolitana você até é do interior do Agreste que está passando por aqui dá uma conferida a loja vende de tudo lá de acessório para moto, inclusive capacetes da AXE MT AXE e também da LS2 no risk também e é bem o estoque é bem variado o estoque é bem completão a estação do metrô se eu não estiver enganado é porta larga estou falando meio abafado aqui por causa da bala clava esqueci de afastar ela aqui mas tudo bem é logo aqui depois do sinal aí vamos observando aqui a esquerda ali você já vê a o nome lá da JL Partes com cuidado aqui tem uma senhora aqui show consegui chegar aqui sem cair para facilitar a entrada aqui a gente e aí 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 Olá, tudo bem? Ele vai ver aí os produtos É uma camisa da caveira Imagina uma ZX10 Só que toda a montada passa um pouco Eu acho que seria Na cabeça daqui É, seria esse modelo que a gente segue com a luva QX para a X11 Seria essa luva aqui Aí essa luva daqui vai ter adequação Quanto resistência a água Exatamente, ela vai ter proteção Vamos ver com tudo bem